Vou-me embora agora pra longe, meu caminho é ida sem volta Uma estrela amiga me guia, minha asa presa se solta Vou ver Cristina, vou ver Cristina, vou ver Cristina E por onde for vou deixando arcas do meu peito sangrando Vou cobrir as flores da estrada de um vermelho amor madrugada Eu vou ver Cristina, vou ver Cristina, vou ver Cristina Preciso ver Cristina, minha menina Preciso ver Preciso ver Cristina, minha menina Preciso ver Cristina, minha menina Preciso ver Cristina